Amigo é aquele que tá sempre com a gente. Amigo é aquele que você conversa com os olhos. Amigo é aquele que adivinha o que a gente tá pensando. Amigo é aquele que faz a gente rir. Amigo é coisa pra se guardar. Amigo é aquele que faz a gente rir.